Amores, e antes de assistir esse vídeo não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as coreografias. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, o que eu não passo com você? Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí? Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, o que eu não passo com você? O nome dela é Jennifer, o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, o que eu não passo com você? Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. Então, vamos lá.